Esse desenho ainda é difícil de entender, né? Mas aos poucos ele tem ganhado forma, ou melhor, energia. Se trata de um projeto desenvolvido pelos alunos da Escola Técnica de São José dos Campos, batizado com o nome Avante, o Carregador Sustentável. A ideia é criar e instalar em espaços públicos um carregador de celular e outros aparelhos eletrônicos que vai funcionar por meio da energia solar. A ideia surgiu a partir de uma reportagem que eu vi no jornal de Santa Catarina que ficou sem energia e aí as pessoas tiveram que ir para os mercados, usar os geradores e tal. E aí a gente pensou que é um problema para todo mundo. E hoje em dia todo mundo usa o celular, tanto é trabalho quanto é lazer. E às vezes a gente está andando, fazendo alguma coisa e a bateria do celular acaba. Então pensando nesse problema que afeta todo mundo, a gente pensou no Avante, que é um carregador sustentável através de energia solar. A zona de carregamento, ela conta com uma placa solar, que ela praticamente faz todo o trabalho. E adquirindo a luz do sol, transporta para uma bateria, que é armazenada toda a energia. E o aplicativo que controla toda essa estação. Então quando o usuário baixa o aplicativo para acessar a zona de carregamento, ele tem todas as informações certinhas de como vai funcionar. E aí também ele efetua pagamento, porque a gente precisa custear a manutenção das estações. Então ele também conta com pagamento, mas assim de custo totalmente acessível para toda a população. Só a parte teórica do projeto já foi motivo de premiação. Os alunos apresentaram o trabalho em um evento promovido pela escola de robótica Paula Souza e conquistaram o terceiro lugar no ranking entre as melhores ideias. O prêmio foi um kit educacional e experimentos solares para o projeto. E olha que já tem sido muito bem usado para aprimorar o trabalho desenvolvido por aqui. A gente vai implantar ele aqui na escola, primeiro, e depois se tudo der certo a gente vai dar continuidade. Mas a gente já começou montando, fazendo tudo certinho. A estação ainda conta com um aplicativo de geolocalização feito totalmente pelos alunos. Assim o usuário poderá encontrar o ponto mais próximo de carregamento. Além disso, o projeto também pretende contar com um sistema interno de segurança desenvolvido para prevenir furtos tanto dos aparelhos em carregamento quanto da própria estação. Além disso, os jovens também pensaram na importância da inclusão social para pessoas com deficiência física, auditiva ou visual. E também a gente pensou toda na acessibilidade. Então, o aplicativo, tanto o aplicativo, tanto a zona em si de carregamento, ela tem uma acessibilidade para todas as pessoas deficientes auditivos, deficientes visuais, deficientes físicos. Todos eles poderão usufruir do aplicativo da mesma maneira. Ele tem uma voz para quem é deficiente visual, para quem é cadeirante. Ele tem a altura adequada para que chegue um cadeirante e carregue o celular. Então, a gente está fazendo toda essa parte estrutural com o apoio da escola, para a gente colocar isso aí, primeiramente, o protótipo aqui na escola e depois divulgar isso aí e colocar isso aí em praças, parques, para que a gente possa ter uma ideia de quanto isso aí vai ser bom para a população. Levando em conta que a crise energética pode ser um problema cada vez mais recorrente, com grande impacto para a população, o professor que tem acompanhado os alunos no desenvolvimento deste projeto acredita que o envolvimento do adolescente em iniciativas sustentáveis pode ser uma influência positiva para o meio ambiente e para a educação. O Avante, na realidade, surgiu com o propósito de trabalhar com sustentabilidade. E uma forma de conseguir trabalhar com isso com os jovens é trabalhar com a educação voltada a projetos. Ou seja, a partir do momento que os alunos tiveram toda essa autonomia de ter a ideia de criar um carregador sustentável através de uma placa solar, nós recebemos essa ideia, me escolheram como orientador do projeto e a partir daí nós fomos só ajustando pequenas coisas no projeto físico para a gente poder chegar e participar desses concursos que é sempre promovido pelo Centro Paula Souza. A gente tem esperança que ele consiga sim ser disposto nos locais da forma que ele foi planejado. Então a gente vai buscar todo o possível para que a gente consiga sim implantar ele e dispor ele em locais como ele foi planejado.